Coordenador Lauja Motoc, Celestino Guzmão Pereira, considera orçamento do decimal temporário se sacrifica povo nem morris, também orçamento usa para funcionamento máquina estadudid, não é circulação orçamento e relar-se menos. Celestino Culelia Hiragner relaciona o decreto-governo com a execução orçamento do decimal temporário o montante milhão atos idas anulores nem pontuado, não é aprovado a reunião do Conselho-Ministro. O Conselho-Ministro aprovação do regime 25º para que a máquina estadunidense o salário para o funcionário seja, o gasto seja, não é garantia que o Estado, o governo, o serviço é o processo de atendimento público. O projeto de construção será para a escola ser para lá. O programa será para a agricultura, para a produção. A gente tem que ir para o Estado em 2020 aprovar, mas a gente tem que ir para o Estado. A gente tem que ir para o Estado em 2020 aprovar, mas a gente tem que ir para o Estado.